Sob a presidência do conselheiro Bolsonaro Brás, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 105 processos na sessão remota de quarta-feira, primeiro de novembro. Participaram da reunião os conselheiros Humberto Aydar e Fabrício Mota, o conselheiro substituto Flávio Luna, o procurador de contas Regis Gonçalves Leite, o superintendente de Secretaria Gustavo Mello Parreira fez a leitura dos processos. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos da pauta número 165. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.